Gente, depois das rasteiras sucessivas dadas no eleitorado pelo Tribunal Superior Eleitoral, aquele rabo do Supremo Tribunal, depois do Daniel Silveira, do Fernando Francisquini, daquele Valdevan 90 lá do Sergipe, que era do PL, foi substituído por alguém do PT que não tinha sido eleito, depois da Carla Zambelli, do Marcelo Crivella, daqueles quatro estaduais lá do Ceará que foram acusados de fraude na cota de gênero, depois do PCO, o partido político inteiro, que embora fosse de esquerda não é da panelinha lá do PT e do PSOL, e depois do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, que está agora na escada da guilhotina aí, e de todos os outros que eu esqueci, e do próprio Jair Bolsonaro, que foi tornado inelegível por uma alegação desaforadamente vergonhosa, agora eles vêm para cima do Carlos Jordi, que é o líder da oposição na Câmara, e do Alexandre Ramagem, que é o candidato mais bem cotado para prefeito do Rio de Janeiro. Estava na cara que puseram ele na fila. Nenhum freguês da colossal fraude patrocinada pelo Gabinete do Ódio, o verdadeiro, aquele conhecido como Mind Eight, no qual todos os genes, sem nenhuma exceção, são petistas, esses ninguém tocou, o assunto está morto e enterrado. Não, cara, tudo isso, obviamente, é mentira. É uma grande operação de caça e invasão dos celulares e dos computadores, das mais altas expressões aí da oposição, para armar os próximos tiros dessa guerra suja. Mais uma vez, gente, o PT está acusando os adversários dele daquilo que ele mesmo sempre fez. Eu recordo a vocês, em 11 de maio de 2016, a segurança do Supremo Tribunal encontrou um aparelho de escuta dentro do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Isso naquela época que o Supremo Tribunal ainda guardava um pouco de vergonha na cara. Vejam aí como é que foi, para vocês lembrarem. A segurança do Supremo Tribunal Federal encontrou um aparelho de escuta no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, numa caixa, embaixo da mesa. O equipamento tinha a capacidade de catar as conversas no ambiente, que foi encontrado já desativado numa vistoria de rotina, há quase um mês. O Supremo informou hoje que abriu uma investigação interna. Entre outros processos, Barroso foi relator de recursos sobre o rito do impeachment e das execuções das penas do processo do mensalão do PT. Eu acho, do ponto de vista institucional, gravíssimo. Uma ousadia, uma disfarçatez, alguém colocar um aparelho de escuta no gabinete do ministro do Supremo. Tenha sido no meu ou se isso estivesse aí desde muito antes, o que não se sabe. Agora, do ponto de vista pessoal, totalmente tranquilo e confortável, que é um espaço totalmente republicano. O ministro, àquela altura, como foi lembrado na reportagem aí da Globo, da insuspeita Globo, era o relator de um recurso sobre o rito do impeachment impetrado pelos co-religionários da Dilma Rousseff. E era também o relator de um recurso sobre a execução das penas dos condenados pelo mensalão do PT. Cara, as explicações do Ramagem para os inquisidores da televisão que eu assisti hoje foram contundentes. Como tudo mais hoje em dia, tudo que é feito nos computadores da BIM, aí incluído o que roda, e principalmente incluído o que roda o software de vigilância apontado nesse caso aí, requer senhas e fica indelevelmente registrado para quem quiser mesmo saber quem é que fez o quê. E mais contundentes ainda foram as respostas dele, porque incluíram a prova da única investigação jamais feita na BIM, por ordem pessoal dele, de um caso parecido com esse de que agora ele está sendo acusado. Mas a pergunta essencial, gente, ninguém fez. Se a BIM monitorou alguém para os propósitos que acusam o Ramagem, o fato é que ele não fez nada com o que descobriu. Ninguém foi caçado, ninguém foi censurado, ninguém foi desmonetizado, ninguém foi preso. Tudo isso é só mais uma peça do jogo viciado, do famoso golpe que poderia ter havido pelo golpe que está havendo. Porque o STF, que monitora Deus e todo mundo há muito tempo, conforme vocês vão poder lembrar no vídeo aqui embaixo, vive caçando mandatos, censurando, prendendo e arrebentando contra todas as suas atribuições funcionais, contra a lei e contra a Constituição. Então, basicamente, a Fazios é uma startup nascida na academia, alguns professores de universidades e algumas pessoas de mercado, com o objetivo de desenvolver sistemas, softwares e soluções de inteligência artificial para o direito, especificamente para o judiciário. Dentro dessa proposta da Fazios, em conversas que nós tivemos com o STF, nós criamos uma plataforma chamada TORS, Tecnologia de Otimização de Redes Sociais, com um objetivo bem específico. Esse sistema TORS é um sistema específico para o STF, criado pela Fazios, não é utilizado por mais ninguém, com a ideia de capturar nas redes sociais informações, publicações de interesses do STF, através de palavras-chave, então, palavras-chave STF, palavras-chave nomes dos ministros e qualquer outro tipo de palavra-chave que interesse ao STF. Nós capturamos, especificamente nesse primeiro momento do Twitter, todos esses poucos, postes com as palavras-chave definidas pelo STF. No momento da captura, nós verificamos com o algoritmo próprio se o post é feito por um humano ou por um robô, porque nós sabemos que na indústria da desinformação, a grande maioria das informações das fake news são geradas por robôs, então nós temos um controle do que é feito por humano e do post que é feito por robô. Isso fica classificado e guardado na nossa base. Nós também analisamos, através de Matin Learning, inteligência artificial, se aquele post, sob a perspectiva do STF, ele é positivo, negativo ou neutro. Então, sob a perspectiva do STF, através de inteligência artificial, Matin Learning, nós fazemos essa avaliação e fica também classificado dentro do post esse status de positivo ou negativo ou neutro. Nós também, nessa plataforma TORS, capturamos o noticiário do dia, justamente para que as pessoas que forem analisar os dados tenham acesso ao contexto do que aconteceu naquele dia, para que determinados posts sejam positivos ou negativos. Então, é uma forma de contextualizar o cenário das publicações dentro do Twitter. Também disponibilizamos, nessa plataforma, um site que poderá ser usado pelo STF, pela equipe interna, para navegar nos dados capturados, navegar nessas informações de qualificação do dado, classificação do dado, filtrar o dado. Então, a gente tem um website que está disponível aqui para o STF poder usar. E, finalmente, nessa plataforma, nessa primeira fase, é uma geração de relatório, de uma série de relatórios em PDFs, com filtros específicos, que aí poderiam ser disponibilizados, efetivamente, para quem quiser ter uma noção um pouco mais clara do que está sendo comentado sobre o STF, ou sobre os ministros, ou sobre determinadas palavras-chave dentro do Twitter. O objetivo da parceria com o STF, então, nós somos uma empresa, uma startup, nascida praticamente no meio acadêmico. O objetivo é colaborar com o STF, com a sociedade, justamente para combater a desinformação. Aí é uma questão social, uma indignação de todos nós, que vemos os ataques. Então, o objetivo dessa colaboração é, de alguma forma, contribuir para que o STF possa dar as respostas a essas informações, fake news. E, basicamente, é isso que a gente faz, rapidamente, um resumo do que a FASIUS faz. E estamos muito contentes de poder colaborar com o STF, como o Frederico do TSE comentou. Isso é muito mais do que uma indignação, uma forma de você, as pessoas que querem, efetivamente, prezam pela democracia, querem contribuir de alguma forma. Por isso que o TSE, o Frederico comentou que vários parceiros têm interesse em contribuir com o TSE. Eu entendo que a FASIUS, no STF, é praticamente o mesmo cenário. Nós queremos contribuir, também, disponibilizando um conjunto de informações para que o STF possa tomar as medidas que achar cabíveis em relação às fake news, principalmente.